Coisas que tem que perdoar tendo um pitbull. Vão querer dormir grudados em você, limitando todo o seu espaço, mesmo o sofá ou cama sendo enormes. E ainda vão roncar alto e fazer barulhos esquisitos bem na sua orelha. Também vão soltar com um fedido, ou seja, perdoe ele pela noite de maçono. Quando você for assistir a algum filme, vão ficar em frente à TV, tampando toda a sua vista. Sem contar que são emocionados demais, e vão ficar chorando durante o filme. Toda vez que você for comer, vão colocar olho gordo na sua comida. E ainda vão ficar te olhando com cara de quem nunca comeu na vida. Ou seja, perdoe ele pela perturbação da paz durante as refeições. Vão roubar seu marido. Quando não receberem o que quer na hora que quer, vão ficar resmungando. Vão roubar seu marido. Vão roubar seu marido. Vão roubar seu marido. E achar seu marido. Vão roubar seu marido.